Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Como você é burro. Salve, salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanus. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixinhas de skins de série. Segundo, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 725 bônus points, porém tem uma coisinha aqui, mano. Se liga aqui na AK-47 Wild Lotus e na Ganty Gamma Doppler que deixamos do último vídeo para esse para fazermos loucura. Então hoje vamos fazer loucura com essas duas skins. Essa Gucci aqui, mano, eu já vou logo fazer loucura agora. Olha que o bagulho é louco, o processo é lento, tá ligado? Ah, mano, eu quero uma M9 Freehand. Eu quero. Ainda bem que foi a Gucci, né? Nossa, mas já foi. Menção é... Não, menos, né? Ah, e temos também aqui na Steam 182 reais para fazermos uma loucurinha. Vamos abrir umas caixas lá dentro do CSGO também, então. Ah, eu acabei de fazer uma publicação lá no Insta também. Acabei de publicar uma foto chegando no CSPA, perguntando qual patente ou level GC. Que a galera é, eu vou sortear skins no comentário dessa foto. Então já corre lá no meu Insta, é arroba saulo com dois L's. E comenta aí qual sua patente ou qual seu level na GC para concorrer aí a essas skins que eu vou distribuir nos comentários. E eu tenho um presente para vocês que gostam de usar o CSGO.net. Lembrando, o site está inteiro com 35% de desconto em todas as caixas. E além desses 35% de desconto, você tem mais 35% de bônus no depósito. Utilizando o cupom SAULLO. S-A-U-L-L-O. O link do site está aí na descrição. Você entra aqui, clica no botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom SAULLO. S-A-U-L-L-O. Para ganhar mais 35% de bônus. Então é 35% de desconto. Mais 35% de bônus. É praticamente um 70% de desconto. Aí depois disso, você coloca aqui o valor que você quer depositar. E clica em adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando que utilizando o cupom SAULLO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é de uma cara, um bitlore. No valor de 3.500 reais. Para participar, o link do formulário está na descrição. E você pode utilizar o cupom SAULLO quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULLO, maior é a sua chance de ganhar. Boa sorte a todos. Depois é só você bater uma print e mandar ela no formulário que está aí na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar gastando esses bônus points. 727 bônus points temos. Vamos abrir 5 caixas do Fallen, mano. 5 caixota do Fallen. Vamos ver se a gente pega pelo menos um mesquinho para tortear para vocês aí da caixa do Fallen, né? Uh! Fire Serpent! Nice! Quanto? 400! 400! 400! 400! Mas já está bom, mano! 362! Safe do safe! Mano, eu vou pegar essa AWP Neonor para sortear para vocês. Ela vale 27 dólares para participar. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag ALP e o seu trade link do lado. Agora temos 282 dólares. Vamos abrir mais 3 do Fallenzão aqui, mano. Mais 3 caixinhas do Fallenzinho. Ó, veio duas USP Neonor e uma K-Blood Sport. Ok, vou vender tudo. Estamos com 1.156 dólares. Mano, eu acabei de ter uma ideia legal. Acabei de ter uma ideia legal. Mas primeiro, vamos, calma. Eu vou já colocar em prática a ideia legal que eu tive. Knife. Eu quero ver quantas facas eu consigo pegar no modo Upgrade. Sempre com o máximo de chance. Eu estou com 1.156 dólares. Vamos ver quantos Upgrades vão dar certo. 38 dólares para 51. Eu logo perdi o primeiro. Ih, rapaz. Eu logo perdi o primeiro. Porém, perdemos nessa. Vamos ganhar nessa. 39 para 52. Safe! Ganhamos uma. Ganhamos uma faquinha e perdemos uma, infelizmente, né? Vamos tentar outra. 68%. Nossa, perdemos de novo. Não é possível. Será que a gente está com tanto azar assim, mano? O cara acabou de ganhar uma Gut Feed, mano. Vamos tentar nessa agora. Ó, deu bom. Deu bom agora. Safe do safe. Vamos tentar mais essa. Vai. Foi dois bons e dois ruins até agora. A gente tem que ganhar mais uma. Boa! Três boas e duas ruins. É, tá bom. A gente tem que conseguir aí aumentar nossa margem de Profit. Ó, mais uma boa. Quatro boas e duas ruins. Vamos que vamos. Vamos pegar várias facas. Vamos ver quanto que a gente consegue. Quantas facas a gente consegue nessa estratégia. Ó, já foram uma, duas, três, quatro, cinco até agora. Cinco facas na estratégia do máximo de aprimoramento. Ó, mais uma. Seis facas já. Seis facas. Vamos para a sétima, vai. Sétima. Safe, boa. Mano, eu acho que a gente já recuperou até o que a gente perdeu naqueles primeiros aprimoramentos. Mais uma. Uh, acho que agora deu. Bom! Ha! Vai segurar. Tá! Bora! Vamos que vamos. Opa, pito. Vamos lá. Agora na Vagestened. Safe do safe. Tamo com. Já conseguimos um monte de facinha. Bora, bora, bora. Hum, agora deu ruim. Agora deu ruim. Vamos tentar outra. Vamos tentar essa Gucci Stained também, mano. Gucci Knife Stained. Safe. Ó, tá todo mundo ganhando essa Rust Coat. Vamos tentar essa Rust Coat. Cadê ela? Primeiro vamos tentar essa daqui. Gucci Crimson Web. Safe do safe. Mano, estratégia boa. Nossa porcentagem de aproveitamento. Tá legal. Tá legal a nossa porcentagem de aproveitamento. Mais uma faquinha aqui. E ó, vocês vão falar, ah, essa não só tá pegando faca ruim. Ô louco, 77 dólares. Quem não gostaria de uma faca de 77 dólares? Fala pra mim. Quem aí não gostaria de uma faca de 77 dólares, mano? É verdade. 82 agora. Ha! Vai segurando. Ô, ô, sério. Tô gostando bastante dessa estratégia. Vamos lá, mais uma. Caramba, mano. Safe. Calma, eu vou fazer isso com todo o meu saldo. Depois a gente vê quanto de profite a gente já teve. E vou pegar a faca. Vou pegar. Não quero nem saber. Hum, agora deu ruim. Uh! Safe gut 91 dólares, papito. Vai segurando. Eu tô pegando cada vez facas mais caras, mano. Aí. Só tá dando bom. Não quero nem saber. Eu vou ficar aqui enquanto tiver dando bom, mano. Ou enquanto eu tiver dinheiro, né? Boa. A gut doppler é louca. Eu gosto muito dessa faca. Eu gosto até demais dessa gut. Ó, a flip rust coat que tava todo mundo ganhando ali. Vamos ver se nós ganha também. Safe. Ó, o site tá bonzinho com nós hoje, mano. Vamos aproveitar, porque ultimamente tá sendo só hip. Ó, 102 dólares. Agora já foi um pouco mais arriscado, mas deu bom de novo. Mano, a gente tava com 1.100 e alguma coisa dólares. 2.000! Ai, porque tem a... Tá, mas tem essa daqui de 600. Desconta. Vamos contar 600 de 2.000? Dá 1.400, mano. 1.400 dólares. Então foram 300 dólares de profite praticamente. Safe do safe do safe do safe. Agora eu quero ver se eu consigo fazer um aprimoramento louco da cabeça. De uma AK Wild Lotus pra uma AWP Medusa. Eu acho... Ai, mano. É que eu tô querendo bastante essa AWP Medusa. Eu tô sem AWP no CS. Eu tô com uma AWP marromeno. Mas eu acho que não vai dar... Ai... Esse pensamento, tipo... Ai, eu acho que não vai dar bom é o que mata, mano. Vou ter que... Foi! Puta merda. Vocês são de sacanagem! Tá, perdemos 600. A gente tem que recuperar essa grana, mano. Agora a gente precisa recuperar essa grana. Aqui, se a gente vender todas essas facas, temos 1.400 dólares. 1, 2, 3, 4... São quantas facas que tem aqui? 20. 19 facas praticamente. Vou solicitar essa AWP Neonor, que é de vocês. Ai, o que eu faço com essa sacanada, mano? Dá pra eu vender tudo? Ou melhor? Dá pra gente ir aprimorando, né, mano? Dá pra gente ir aprimorando. Dá pra gente ir aprimorando. Tipo, transformar essa de 102 nessa de 140. Safe! Boa! Transformamos 102 em 140. Boa! A gente pega essa de 96 e transforma nessa de 130. Vamos recuperar esse dinheiro, mano. Eu confio. Eu confio que a gente vai recuperar essa grana. Bora! Vamos transformar essa de 93 nessa de 125. Boa! Mano, por que que deu ruim? Justo a medusa, mano. Eu tô querendo uma medusa. Eu tô querendo. Querendo uma AWP top, mano. Eu tô atrás. Só que tá difícil de conseguir. Ai, deu ruim agora. Perdemos 82, mano. Deve ter uma 82. Vamos transformar essa de 77 numa de 103. Safe. Ai, mano. 72 em uma de 96. Deu ruim. Vamos ver quanto que nós tem, mano. Vender tudo. 1.300 tá diminuindo, mano. Tá, mas ó. No final das contas, a gente conseguiu. Com o método que eu criei entre as... Não é criei, não. É que eu utilizei. Utilizei esse método. Eu consegui ganhar 19 facas. 19 facas com um profite de mais ou menos 300 dólares. 1.500 reais. Mais ou menos, 300 dólares. Eu vou vender tudo. Vou vender tudo. 1.300. Porque eu vou tentar um desaprimoramento louco, mano. Ai, se eu perder, eu vou postar do mesmo jeito o vídeo. Não quero nem saber, mano. Porque eu tenho que postar, né? Não pode ser falso na internet. É. Realmente. Eu tô querendo ou uma AWP top. Deixa eu ver, ó. AWP. As AWPs mais tops estão aqui, ó. A Medusa é a mais top de boa. Tem a Dragon Lore, mano. 1.400. Mas a Dragon Lore provavelmente vai vir veterana de guerra. Porém, é uma Dragon Lore, né? Mas se a gente for tentar, a gente vai gastar praticamente todo o nosso dinheiro nessa Dragon Lore. Dá pra tentar essa Medusa com 800 e pouco, mano. Mas é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro pra... Mano, a chance de dar ruim é altíssima. Esse é o BO. Tipo essa Wild Lotus aqui. Dá pra gente tentar recuperar ela, ó. Dá pra gente tentar recuperar essa Wild Lotus. Sabe aquela dúvida cruel? Tipo, pô, vou perder meu dinheiro, mano. Tá tenso. Tá tensa a minha situação aqui agora. Minha cabeça tá com... Porém, pra eu completar meu inventário, eu preciso dessa AWP, mano. Eu preciso dessa AWP. Vamos tentar. Vamos tentar. Se eu perder, eu vou chorar, mano. Ou dá pra tentar no contrato de troca. Mas peraí, deixa eu dar uma olhada. Antes de fazer essa loucura. Vou vir aqui na caixa de AWP. Medusa. Vou ver se tem a Medusa disponível. Ah, tem. Tem várias Medusas. Ai, meu Deus do céu. 68% de chance, mano. Eu vou fazer. Já deixou o like no vídeo, mano? Olha a loucura que eu tô fazendo, mano. Ah, mas eu quero essa Medusa. Eu quero uma AWP pro meu inventário. Vai. 3, 2, 1, fui. Ah, não é possível, mano. Dá pra eu tentar mais uma vez, mano. 40%. Dá pra tentar M9 também, 64%. Essa M9 Gamadoppler eu queria, mano. Eu queria M9 Gamadoppler. Peraí, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou fazer o seguinte. Eu abri 3 caixas de faca, mano. O que vier de nós, mano. 3 caixas de faca, bora. Ai, mano. Eu sou muito doido. Olha o que eu fiz, mano. Medusa Baioneta Freehand e uma Shadow Marble Fade. 500%. Mano, eu vou meter um contato de 500 dólares, mano. Seja o que Deus quiser. Pode vir uma skin de até 2 mil. Vai. Veio uma Wild Lotus de mil dólares. Veio uma Wild Lotus de mil dólares. Tamo suave. Tamo suave. Essa Wild Lotus provavelmente, mano. Provavelmente vem feel tested. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma conferida aqui. Na verdade, essa Wild Lotus deve vir well worn, provavelmente. Safe do safe, mano. Eu acho que eu vou pegar essa Wild Lotus. Opa, deixa eu aceitar aqui a Neonor, né, mano. Aceitar a Neonor de vocês. E vou pegar essa AK-47 Wild Lotus pra mim, mano. Ó, chegou a AWP de vocês aqui já. Safe do safe. Ela veio pro float 0.39. Bem top essa AWP. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Agora, enquanto não chega a AK-47 Wild Lotus. Mano, eu pensei, pego ou não pego? Pego ou não pego? Pego ou não pego? Mas eu vou pegar porque, né, ainda não chegou. Tá com 244 ainda. Vamos abrir umas caixinhas, mano. Vou abrir umas caixinhas dessa Fracture Case mesmo. Sete caixinhas. Vamos ver se a gente consegue abrir essas sete caixas da Fracture Case. Ela é uma caixa um pouquinho mais cara, porém, pode vir as novas skins do CSGO. Mano, eu achei que o contrato ia dar muito ruim, mas a gente conseguiu transformar de 500 pra 1000. Porém, eu tinha 2000 no inventário. Então, tipo, foi metade. Recuperou metadinha, tá suave ainda. Se bem que essa AK vale 1400 dólares. Então, a gente não perdeu, tipo, ou tudo. Foi bom, foi bom. Até que eu não posso reclamar, não. Foi bem bom esse contrato que a gente fez. Aí, no modo rápido, peiba. Eita, o seu cliente precisa ser atualizado. Atualização no CSGO? Cersei 2 agora ao vivo enquanto estou gravando? Duvido, deixa eu ver no meu celular, tem a notificação do... Mano, não chegou nenhuma atualização no CS aqui no Twitter ainda. Não sei o que que é. Vamos ver qual que é a da fita, né? Vamos aqui, vamos terminar de abrir essas caixinhas. Tem mais três, mais duas. Não vem faca de jeito nenhum. Eu não ganho faca nem aqui nem na China. Já aceitei isso. Imagina se é uma faca, mano. Não. Não, vamos ver se chegou a AK. Chegou a AKzinha. Ela veio B7.500 reais. Rapa, pito, safe, esquece, estourado, tem. Caralho, o maluco é brabo. Olha só, rapaziada. Ela veio com o float 0.41 para uma bem desgastada. Até que tá mais ou menos, tá legal. Olha que a AKzinha sensacional. É, sem dúvida nenhuma, uma das AKs mais lindas do jogo. E, sem dúvida nenhuma, também uma das mais raras. Eu acho que só perde aí para a AK-47, Casey Harden, de Blue Jam. Eu acho que só perde para ela. Porque eu acho que até a Fire Serpent, ela é mais rara que a Fire Serpent, se eu não me engano. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu, Bruno Nessa, um beijão do solo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau, 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 tchau.